Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Então Jesus aproximou e falou, Irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, celebramos com toda a igreja a solenidade da Santíssima Trindade. Quem de vocês já dormiu com um cobertor curto? Você cobre a parte de cima e descobre a parte de baixo. Cobre a parte de baixo e descobre a parte de cima. O mistério da Santíssima Trindade é um pouco essa realidade. Sempre vai existir alguma coisa descoberta, sempre vai existir um toque do mistério. Nós nunca seremos capazes de abarcar com a nossa inteligência aquilo que é o mistério da Santíssima Trindade. Por mais que nos debrucemos em definir com conceitos a sua identidade, a sua natureza, as suas relações internas, as suas ações, a Trindade será sempre um mistério incompreensível para a nossa mente humana. Mas foi graças às missões do Filho e do Espírito Santo que nós tivemos acesso à vida interna da Santíssima Trindade. Deus se debruçou de amor sobre a humanidade e na encarnação de Jesus e a descida do Espírito Santo, foi nos dada a possibilidade de tocar mais de perto nesse mistério. É claro que no Antigo Testamento nós temos diversas teofanias, as manifestações de Deus que indicavam de alguma forma que nele se escondiam o Filho e o Espírito Santo, mas foi em Cristo que o Pai pôde se revelar plenamente e dar a conhecer o Espírito Santo. Nas palavras de Jesus, no Evangelho de hoje, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Na verdade, aqui nós temos uma síntese trinitária que a comunidade cristã colheu ao longo dos anos passados ao lado de Jesus e também a transmissão dessas revelações por aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus. Jesus constantemente fazia referência ao Pai. Ele não falava de São José. Embora ele tenha sido criado na terra por uma figura paterna do porte de São José, mas havia uma referência clara a um outro Pai de onde Jesus provinha. Eu vim do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu permaneço no Pai. Jesus também, por diversas vezes, fez referência ao Espírito Santo, quem ele mesmo chamava de defensor, paráclito e advogado. Vejam, Jesus deixou claro de que onde ele veio tinham mais duas pessoas, o Pai e o Espírito Santo. No total, três pessoas em um só Deus. Que grande mistério! Nem o grande Santo Agostinho conseguiu traduzir a grandeza desse mistério. Como fazer então, Padre? Nós somos tão limitados. Viver a Santíssima Trindade. Viver. Deixar-se amar pelo Pai. Viver a amizade com o Cristo. E deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Essa é a Santíssima Trindade. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.